Olá, pessoal! Cá estamos, mais uma vez, com o nosso quadro Você Escolhe. E o que aconteceu no episódio 1? A esposa descobre que o marido tem um vício na pornografia, e ela pede a separação, e ela não quer mais continuar fazendo casamento, ela está decepcionada, ela se sentiu traída. É verdade. E aí o João, ele, diante daquela situação, daquela circunstância, ele pediu perdão para Maria, não foi isso? Isso, e Maria parou naquele momento estático, onde ela falou perdoar, porque ela estava atalorizada. E é como uma mulher se sente, porque ela descobre a traição do marido, que ela se sente traída, através da pornografia, do vício na masturbação, e ali ela ficou pensativa e com o coração muito apertado. Isso mesmo. É verdade. E aí congelou a imagem, e nós estamos aqui no episódio 2, de acordo com o que vocês escolheram. E o que o povo escolheu? Que ideia, doutor de lá. Foi unânimo, né? Na verdade, teve um e outro que disse que não. Mas a grande maioria esmagadora disseram que sim, a Maria tem que perdoar. Então, estejam prontos agora para o episódio número 2. Maria, e aí, você pensou naquilo que eu te perguntei? João, eu pensei, não posso negar, estou muito triste. Estou me sentindo uma mulher derrotada, na verdade. Estou me sentindo sem força, estou me sentindo uma pessoa inferiorizada. Estou me sentindo como se eu tivesse realmente sido traída. Eu imagino, Maria. Isso é o que eu sinto mesmo. Mas o meu amor por Deus é muito maior. E eu fui orar ao Senhor, e o Senhor me levou nessa passagem de Mateus 19, que Ele diz que o que Ele uniu, o homem nenhum separa. Amém. Que nós somos uma só carne. Então, eu não posso me deixar ser abatida por tudo isso. Confesso que eu estou, estou pedindo para Deus me dar forças nessa situação. Mas eu não posso deixar que esse vício venha separar o nosso matrimônio, acabar com tudo. Só que eu quero ouvir de você. Se você quer ajuda mesmo. Maria, eu creio que eu vou me esforçar ao máximo com esse perdão que você está me dando. Mas mais essa oportunidade que você está me dando. E eu vou fazer de tudo para que o nosso casamento seja restituído. E sim, eu quero ajuda. Eu quero muita ajuda. Mas, Maria, eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem para quem eu peço ajuda. Olha, João. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Não vou mentir para você, que ainda o meu coração está doente. Eu imagino. Eu estou triste. Com muito temor a Deus. Eu estou te perdoando. Mas eu ainda não esqueci. Mas eu fui atrás de algumas coisas. Eu pesquisei sobre isso. Eu vejo que, como uma pessoa, quando ela tem uma dependência química, ela precisa de uma ajuda. Ela precisa de acompanhamento, como uma pessoa que tem depressão. E eu pesquisei muito sobre esse assunto. E eu estou disposto a qualquer tipo de ajuda. Realmente, eu quero me livrar desse vício. E sei também que a pessoa que tem um vício, ela manipula. Sim. Só que eu fui atrás. Eu pesquisei ajudas nessa área. Eu encontrei um site aqui chamado Socorre. Sim. E aí? Eles têm vários testemunhos. Como que eles podem nos ajudar aqui? Tem um conselheiro. Certo. Ele faz o acompanhamento. Ele dá a mentoria. Eu acompanhei a história dele. Ele venceu nessa área. E tem um testemunho. Tem vários testemunhos lá. Inclusive, de um rapaz que ele estava com o casamento dele destruindo. E ele teve o acompanhamento. E eu quero que você entre em contato. E eu quero acompanhar isso. Tá bom. O que você vai estar fazendo? Eu me comprometo à transparência. Inclusive, até as senhas. Do notebook, do celular. Eu vou abrir pra você. Pra não ter nenhum problema. Mas, como que eu faço pra entrar em contato com eles? Ele tem aqui no site dele. Tem um link que você pode entrar. Mas tem um número direto pra você falar com ele. Tem algum site específico? Tem. Tem o prisão invisível.com.br. E tem um site que tem os vídeos. Que seria legal você já dar uma olhada nos vídeos. Você tem canal no YouTube? Tem canal no YouTube. Ah, legal. Ele tem vários vídeos aqui. Que é o Socorre-me. É só você colocar assim. Lá no YouTube. Pra você ver vários testemunhos. Que ele tem aqui. Ele dá várias dicas nessa área. Pelo que deu a entender. Não assisti todos os vídeos. Ele venceu essa problemática. E ele dá muitas instruções ali. E tem o número dele direto aqui pra acompanhar. Então, nós vamos entrar em contato. Eu quero ver você entrando em contato. Eu quero estar do seu lado. Pra você contar essa história pra mim. Tá bom. Pra que nós possamos entender esse acompanhamento. Tá bom. E glorificar a Deus pela tua vida. Que você tá dando mais uma chance. Você tá sendo uma mulher de Deus. Uma mulher sábia. Que eu sei. Você poderia muito bem divorciar. Mas você me deu mais uma chance. E eu vou agarrar essa chance com unhas e dentes. Pra que nós possamos viver um relacionamento saudável. Relacionamento de Deus. Eu quero glorificar a Deus pela tua vida. Tá bom. Aqui nós finalizamos com a esposa. Ela dando perdão pro seu marido. Sabemos que não é uma parte fácil. Verdade. Eu principalmente quando acompanho as mulheres. Eu sei disso. Que não é fácil. Mas aqui é o que eu realmente sinto. O que as mulheres sentiram. Só que o papel da mulher é seguir o marido dela e acompanhar. Não entregar essa missão somente para o conselheiro. E acreditar que tá acontecendo. É um risco. Então nós precisamos caminhar ao lado. Como foi dito aqui. Como foi dito aqui. Caminhar sabendo as atitudes. Porque aí no próximo episódio nós vamos descrever como que é a caminhada de uma pessoa que tem o vício. Verdade. Do vício na masturbação. Como que é esse processo, né? Como é o processo. E aí sim entra o papel da esposa. Como ajudar o seu marido nesse processo. Ele tendo o acompanhamento de um conselheiro, do mentor. Mas qual é o seu papel? Então nós voltaremos com esse processo, né? No próximo vídeo. Ok. Então nós queremos que você fique ligado no episódio 3 desse quadro. Você escolhe. E se você não é inscrito no nosso canal. Se inscreva. Curta, comente e compartilhe. Que você vai ser um agente multiplicador desse conteúdo. Te esperamos. Até no episódio número 3. Tchau, tchau. Até lá.